Hoje eu estou ali para não falar de Drill Aqui o negócio ainda começa, certo? O pior Drill que houve até hoje foi Drill sem pressa E aí cachorros loucos Beleza? Espero que com você esteja tudo bem Porque comigo está sempre o Ride Comigo está sempre lá em cima Hoje estou aqui para falar do Drill Drill é um estilo musical trap Que se originou no Southside de Chicago no início de 2010 É definido por ser um conteúdo lírico, sombrio, violento e nilista Batidas influenciadas por armadilhas sinistras Avançou para mainstream americano em meados de 2012 Etc, etc Mainstream significa o posto de underground Underground é a cena que é menos comercial Hoje não se fala em 10 Drill de cabo verde Que mais gostado, que mais cansado está usado na parada Mas fica bem claro Ele é parte 1 Porque parte 2 Nhoce que está decidindo quando está bem Aquele vídeo chega a 3 mil visualizações E 200 gostos não está trazendo parte 2 E para parte 2 quantíssimo Nhoce que tem que fazer com ti E sempre mais de morro O que é que temos que fazer pessoal É pegar a vinheta que está lá em cima Trazer para baixo É nóis Olha pessoal, eu tive que ir lá Ir ajudar o meu filho Tá top, esse vídeo vai ser top Eu sei que vai ser top Vocês vão ajudar esse vídeo a ser top Pessoal, subscreve no canal ativo em sininho Porque sem vocês nada disso seria possível O que é que estou a dizer? Muito obrigado a todos que têm estado a apoiar esse canal Porque sem vocês nada disso seria possível Hoje vou deixar uma dedicatória Uma mensagem bem clara Uma mensagem bem bonita E uma, tipo Um agradecimento a Dave One E Pirata K Odaward E também meu irmão Julio Aqueles que têm estado sempre ativos nesse canal E fiquem atentos porque o Rudy Boy Vai trazer o drill dele Vai estar disponível dia 24 que é amanhã Fiquem atentos por aqui Vai dar bom pessoal Às 19 horas Vamos deixar o link na descrição Para vocês conferirem o que tem para ver Sem mais demora Vamos para o vídeo Na décima posição Vamos para o Niro Fiquem atentos por aqui Fiquem atentos por aqui Fiquem atentos por aqui Fiquem atentos por aqui RKF 2625 É um drill que o meu filho É um drill que o meu filho É um drill que o meu filho O meu filho necessariamente Não tem que compartilhar com nós Porque se não compartilhar com nós É quem está compartilhando Se não compartilhar É quem está compartilhando Você está aí naquele canal Que não está fazendo quantia É naquele canal Que não sabe só para publicidade Que não sabe só para coisa bonita Não sabe só para coisa de polêmica Não sabe só para coisa que tem Que é mastigado rápido Para o Niro Luta te fala de qualquer tema Que não se crê Por isso não Subscreve naquele canal Vamos àquele canal De boa Partilha aquele vídeo Mostra o rapaz ali Madrissa em alta Boca fãs daquele rapaz Não creio hoje É comentário Não creio hoje É realmente Senhores É só para isso Ou nada Tem mais um também Mais um anônimo Que está agradecendo Para morrer Acho que quatro Que isso ali Foi sugerido para ele Ele que põe para fazer Aquele vídeo Não sei O mensagem está à tua espera Ele está dizendo Na conversa Ele está dizendo Ele não gala Não gasta esse nome É anônimo Anônimo Na posição do tabuai PKC E Danger RDP Ups Eu sou também fixe, eu tenho uma ficha Eu acredito que eu tenho tudo que eu sou E agora eu vou pensar em trazer uma vida ali Como é que eu tenho aqui? Top Na 8ª posição eu trabalho para Xhotec 49 49 que é 49 Que é tarde demais Também é um som bonito Eu acho que eu tenho que compartilhar com nós Na 7ª posição eu trabalho para Rai 26, 25 Para Mãe de Buclan Aqueles som também tem que identificar com os jovens na minha foto Porque o som é bonito Eu acho que é uma letra que faz bonito Uma letra que identifica comigo Não põe na minha foto Não identifica seu nome Eu acho que ele é Da frente O gajo Ele é top Na 6ª posição tem Mini God E de Loide Igra Respeta Mini God E de Loide Igra Carmeza E apresenta som E de que a jovem que eu falo Naquele canal ali Eu falo um vídeo só de Mini God De que as 10 músicas de Mini God Alguns Tipo O Zé Quintatchan de Mini God E também de Loide Igra Não trau para quem conhece ficha Nunca vive lá na Rodomoro Eu sou uma panha lá Nunca vive Eu tenho um gajo de bom coração É um gajo da minha moral Ele tem essa forma de drill diferente Isso é bonito E também na 5ª posição Eu trabalho para PC Gosta Que é um gajo de Samara Que não reage esse vídeo também Para você seguir Para você ver aqueles vídeos ali Bota aí no canal Bota aí no vídeo Tati É um vídeo recente Essa lade que não fala sobre esses vídeos Não reage Depois não tem palha O reto está com a marca dela Mas Esse cara sabe Esse cara sabe quem é nosso Leva-me para o pessoal e cor Leva-me para o pessoal e cor Mão artesão crêna barra Não tem se ir a mão inteira Te faça dinheiro Para levar para o café Eu sou uma também ativista Marque-déme é um artista Que não tem falha dentro do canal Se eu escrevi para eu falha mais vídeos Disser-lhe para eu fazer vídeos só de falha Dê-lhe com o que de bons mesmo Desses dois Juntos e pararam Eu comento Eu falo Eu escrevi Não está fazendo condições Pô Ele é um rapper de valor Ele é mesmo bom Você é sério ou não? Antes Do estilo trap de hoje Cesar Evra Já estava na vanguarda Estou estenta Blim Blim Foi uma foto Que um jovem mandou Com aquela descrição Que não concorda com ele Cesar Evra Já estentava Há muito tempo Jovens E eles ficam Olha a foto Olha a foto Olha a foto Olha a foto Cesar de atinha Já está na vanguarda Estenta Blim Blim A tropa Ou não? Eu sou sério ou não? Depois na Terceira posição Não tem MBM Mentira Você chega Fit Dog Savage Jason Lumi Jason Lumi Jason Lumi Também é um artista Também que não fala Naquele canal Rapaz de Lumi Também não fala Naquele canal Sempre tu está a falar Dias Também é um bonito É um fijo Você É um Quem tem Compartilho Guapo E não é um Belice Acredita Mas ele é parte Um Se eu não sofrer É parte Um Parte dos Para conti Senhores Nada disso Seria possível É nóis É a vitória Será para fazer Acontecer Na segunda posição Também é 3.000 kg 3.000 kg Kilo 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 Minha nome é 3.000 kg Música Música Para mim Que não é 3.000 kg Para mim Uma música mais recente Uma música mais recente E aquele jovem Não jovem Que tem um start Que recebe Tchowete Que sabe se as pessoas Sê para mostrar Boc Ou se maneira de ser Ou uma Mãe Mas tem um Lungagem De morrer Não tem um Lungagem Que é E É Fale Que você Pense Nos lados Sucundidos Que você Atra Para frente Dê Que as pessoas Não estão Que as pessoas Ninguém tem Mãe Do Você Que você Ponte Tchowete Mes Estafada 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 E que as pessoas Não estão Consideradas Para mim Ou de que as pessoas De bom coração Para as pessoas Que estão Sucundidos E pior Que ela Devia ter medo Deu pouco Se você Que pensa Que armadilha Que está Preparada Para o Pô Ok Até Da Eu não sei Qual é Na Estafada 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 naquele 10 ali, de 10 para 1º mas ali, não tem o melhor não tem o melhor para pior não, não tem o melhor começa a 10, começa a 10 quem tem o top quem tem o top quem tem o top quem tem o top você pode escolher não tem o top até conflito é um top com polêmico no primeiro lugar, quem tem o top não é o último, só o Pampi e Canhosa ele quer ter top mas obrigado nos apoia, porque sem vocês nada disso seria possível não vou cansar de repetir isso, não vou cansar, o vídeo foi top olha, outra vez o meu filho está a me chamar fiquem bem até a próxima, já não dá para falar mais do que isso porque o meu filho está a me chamar sabe o que, ele está a ver bonecos quando chega na parte publicitária, tenho que ele lateral fiquem bem pessoal, obrigado até a próxima, porque sem vocês nada disso seria possível é nóis é nóis é nóis tá que vocês tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma